Veja os gols dos times classificados para as quartas de final da Liberta. Esse vídeo é patrocinado por 1xbet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o primeiro depósito dobrado. A 1xbet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. Acordaram tudo felizinho. Menos o Fortaleza. É, agora os brasileiros vão tudo se enfrentar. Galo e Emelec. Primeiro jogo foi 1x1. O segundo tem um pênalti para o Galo, que o Hulk foi nela e mandou para dentro. Hulk esmaga! O Galo passou no sufoco e agora pega o verdão. A resenha vai ser grande, João. Atlético Paranaense libertar. Primeiro jogo foi 2x1 furacão. No segundo jogo foi 1x1, sofrido que só agota. Roque e Santa Cruz abre o placar para o libertar. Mas depois de uma cobrança de falta, Rômulo dá de muleira. O goleiro arrota, empata o jogo e classifica o furacão, que agora pega o estudiante. Bora meter pé nos argentinos! Agora sofrimento mesmo passaram os corintianos. Se não, não é corintia. Os dois jogos foi 0x0 e a decisão foi nos pênaltis. Era todo mundo fazendo o deverzinho de casa, João. Goleiro para um lado, bola para o outro. Foi assim até umas horas. Até que veio um tal de Vila e mandou essa. Cássio Queixada é danado nos pênaltis. Corinto é na vantagem, mas Raul foi nela e... Ah, Lazarento! Só que a vantagem acabou mudando de lado depois dessa cobrança de Bruno Melo. Ai, ai, ai. Mas a sorte do Corinto é que o Boca tinha um tal de Benedito Bádio. É Petra! Roger Guedes bateu um pênalti que nenhum goleiro de 3 metros pegava. Ai veio esse infeliz de Boca e bateu no meio. O Rony disse, eu vou bater no meio também. E fez. E continuaram estufando a rede. Até que Cássio Queixada se concentrou e... Pega a bola que deixa os argentinos desesperados. A classificação ficou no pé de Gil, que estava mais concentrado que o Kisuke de Angélica. E para os corintianos só alegria. Já os argentinos ficaram mais desorientados que bebo pegando ônibus é errado. Deixe o like nesse vídeo e assista esse outro com a fuleiragem dos piores momentos da 15ª rodada do Brasileirão. Ficou sensacional! Clique aí!